12 horas e 25 minutos, olha só essa notícia que a gente vai trazer pra você. Lidiane Barbosa da Silva, 21 anos. Esse é o nome. O nome de uma pessoa covarde, de uma pessoa cruel, uma pessoa que levou tristeza pra uma família durante um ano e meio. Ela é acusada de ter abusado sexualmente de uma menina de 7 anos. Só que ela arquitetou o plano. Ela não chegou do nada e já foi abusando, não. Ela entrou na casa em dezembro de 2014, ficou seis meses trabalhando na casa, ganhando a confiança da menina e quando foi em julho de 2015, ela começou o abuso. Ela ficou seis meses abusando da criança de 7 anos de idade. Essa aqui é a Lidiane. Essa aqui é a pessoa cruel. A pessoa que tem um perfil de pedófila, perfil de pedófila plenamente identificado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O que aconteceu? Quando foi em janeiro desse ano, a família começou, em julho de 2015, ela começou a fazer os abusos e o irmão da criança chegou a ver uma vez ela beijando a criança. A família questionou e a criança negou, porque ela fazia a cabeça da criança, dizendo que era certo o que ela estava fazendo com a criança e que ela não era para contar para ninguém. Era para mentir. A criança, claro, sem entender direito o que estava acontecendo, achou que o que a babá fazia era correto e ela abusava da criança todos os dias. Olha só que situação que a gente vai trazer para você. Depois desse mal entendido com o irmão e ela começou a roubar coisas da residência onde ela trabalhava. A gente não identifica a residência para não constranger a criança. Ela começou a roubar coisas. A família demitiu por causa dos furtos. E quando foi em janeiro desse ano, a criança começou a apresentar problemas de saúde na genitália. Começou a apresentar problemas e os pais começaram a questionar, a questionar. E quando ela saiu daquela condição de abusada porque a babá foi demitida, ela criou coragem e contou para os pais que sofria abuso sexual por essa mulher aqui. Essa mulher cruel e covarde. Ela começou a ser investigada pela delegacia de proteção à criança e ao adolescente e ela acabou presa no Iléia, já trabalhando em outra casa. Já estava empregada em outra casa na zona centro-oeste da capital. Quando a polícia chegou na residência dela, na casa dela, encontrou esses objetos aqui. Objetos de crianças, calcinha da criança que foi abusada, que ela abusou durante seis meses, calcinha da criança e objetos de criança. Identificando essa doença dela, de ver objetos infantis e ficar aí querendo fazer abuso sexual com as crianças. Foi isso aqui que caracterizou essa nojeira que é essa mulher. A delegada titulada da delegacia especializada em crimes contra a criança e o adolescente falou sobre o assunto. Coloca a Juliana para falar aí. A investigação foi inaugurada a partir do momento que a mãe da vítima levou ao conhecimento da DEPCA em 29 de janeiro. E aí a investigação foi inaugurada com depoimento estarecedor da criança. O depoimento conta detalhes, as declarações contam detalhes do abuso, que inclusive é muito chocante. E nós começamos também com submeter a vítima ao exame de IML. Ficamos aguardando o laudo, que saiu com brevidade, que confirmaram os abusos. Até então a suspeita estava trabalhando já como babá novamente em outra casa. E antes de trabalhar na casa da vítima, por aproximadamente 11 meses, ela trabalhava em outra casa como babá. Ocorre que também subsidiamos o pedido de preventiva baseado no possível transtorno que essa moça tem em ter tendências de pedofilia. Então assim, um desvio de personalidade bem evidente ficou nos autos. Olha só! Agora, é uma notícia triste que a gente está trazendo. Quando a gente prende, quando a polícia prende essa mulher aqui e a gente noticia, a gente pensa que está trazendo uma notícia boa. Mas para as famílias onde essa mulher trabalhou, não é uma notícia boa não. Porque tem famílias em casa que ela já foi babá antigamente, que nem sabia desse perfil dela doente. Então se essa mulher trabalhou na sua casa, foi babá dos seus filhos, procure a delegacia e faça um exame na sua criança. Infelizmente, é isso que a gente tem para dizer. Porque essa mulher é doente, ela é pedófila. E esse perfil aqui já foi trazado pela polícia quando encontra na casa dela. Ela não é mãe, isso aqui é importante que se diga, em nenhum momento a delegada disse que isso aqui podia ser de filhos dela. Não se tem a identificação de que ela seja mãe. O que se tem aqui é brinquedos, são brinquedos de crianças que ela mantinha em seu poder por causa da característica dela de pedófila. Olha só que situação é essa que a gente traz para você que está aí do lado. Mas graças a Deus ela foi presa, a polícia investigou e prontamente trouxe um resultado para a sociedade. Porque essa mulher aqui não vai mais aterrorizar as crianças abusando sexualmente de meninos e meninas. Já estava trabalhando de novo com babá. Presta atenção na situação. E ainda é ladra. Além de abusar sexualmente, ainda rouba. Olha só que doença. De acordo com a polícia, a vítima, que ainda não foi identificada, praticava assaltos na área quando foi surpreendida por um homem armado. Houve troca de tiros e o suposto assaltante foi atingido. Segundo informações do morador, ele foi roubar, só que o outro cidadão, a vítima, estava armada. Aí começou uma troca de tiro. Os dois estavam com arma e começou a troca de tiro. Aí o cidadão infratou, correu para o beco e aí a situação terminou lá. Segundo testemunhas, o homem não morava no bairro, mas costumava praticar crimes no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e a polícia civil deve investigar o caso. Me dá o horário, diretor, me dá o horário. 12 horas e 32 minutos eu vou tomar uma água que eu engasguei e já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho